Pois é, estou novamente aqui com vocês. Eu vou falar uma coisa por vocês hoje que é mais importante do que a gente pensa. É o Network. Network significa Rede de Relacionamentos. Como é que a gente faz essa rede de relacionamentos? Todo mundo, todos nós nos relacionamos com a porção de pessoas. E a nossa imagem vai passando de fulano para fulano através dessas pessoas que vão nos conhecendo. Meu pai até falava que você quer saber de você, pergunta para os outros. Muita gente sabe até coisas que a gente nem imagina. Então, essa personalidade que a gente tem, a gente passa para as outras pessoas, que é a nossa imagem. E essa imagem é que vai nos dar no futuro, com encontros com outras pessoas, na vida profissional, é que vai nos ajudar. Nem todas as pessoas fazem parte da nossa rede de relacionamento, desde que nós viemos ao mundo. As primeiras pessoas que a gente tem que se deparar são com as pessoas da família. Logo depois, já depois de uns dias, com os vizinhos. Os vizinhos já vêm, já querem saber da criança, ela já vai crescendo, já vai até o portão. Então, a primeira imagem que a gente se lembra, assim, eu pelo menos, foi assim, de vizinho. Depois, é a escola, onde você também tem, vai fazer, começar a sua rede de relacionamento, continuar, né? Porque dos vizinhos, assim, eu não tenho contato, mas desde o primeiro ano de escola, eu tenho contato. Por sinal, eu faço aniversário de 10 de janeiro, a partir do dia 11 de janeiro. E até hoje, nós fomos amigas, fomos bandeirantes, juntas, até hoje. Então, eu conservo os meus amigos, eu gosto disso. Depois que nós saímos do colégio, nós vamos para a faculdade ou já vamos começar a trabalhar. Daí, tem uma gama muito grande de amigos que a gente faz, porque demora bastante tempo. E quando a gente começa a trabalhar, tem também muita gente, como numa sala de aula. Como é que a gente faz? Prepara uma network. É com a ajuda de uma agenda, com criatividade, com paciência, porque isso é a longo tempo. Com, assim, também, com cuidado. E você mesmo vai pensando como fazer. Mas uma agenda, quando é seu aniversário? Você vai lá e marca na sua agenda. Vai ser a sua secretária. Agora, não pode esquecer de virar a folha da agenda todo dia. E o que que é? Como você vai fazer esse relacionamento? Isso até é o mais fácil. Alô! Ou envia uma mensagem agora, mais fácil aí. Como vai? Tá tudo bem? Então, um abraço. Tô com saudades. Ele já se lembrou de você. Oi, fulana. Vamos tomar um cafezinho hoje à tarde? Ou ela fala, vamos. Ou ela fala, não posso. Se ela não puder, o convite tá feito. Então, aniversário, fim de ano, boas festas, pêsames. É uma coisa também, porque hoje não tem nem velório mais. Um encontro informal, alguma coisa assim. E essa imagem que a gente está passando, essa imagem, é lógico que tem que ser uma imagem de uma pessoa digna. Mas não é só a aparência. Procurar ser amigo do amigo, não puxar tapete de ninguém, não falar mal de ninguém, de ninguém. Se você não gosta de uma pessoa, você fique quieto. Se alguém te aborreceu, você se afaste. Mas nada de briga, nada de fofoca. Então, você vai ser um profissional que não vai se intrometer com os outros profissionais e vai ser respeitado. Os especialistas dizem que quem conserva um network não fica desempregado. Porque, por exemplo, eu trabalho na empresa X. Teve uma vaga. O fulano me falou que tá desempregado. Eu ligo pra ele, olha, aqui na empresa que eu trabalho, tá tendo uma vaga assim e assim. Então, que ele possa indicar esse amigo, porque é uma pessoa digna, que venha ocupar esse cargo. Que o fato dele indicar seja uma boa indicação. Então, vejo vocês, a importância que é e ninguém vive sozinho. Ninguém. Muito bom ter amigo. Muito bom você receber, como eu recebi de vocês nesse tempo que eu demorei pra gravar. Lorinha, você tá bem? Muito bom isso. Isso alegra a alma da gente. Tá bom? Então, network. Parece uma coisa simples, mas é muito mais do que simples. É muito bom para a nossa vida. Não só pra uma satisfação pessoal, como também na vida profissional e social. Porque também na vida social nós temos uma rede. Ou da igreja, ou do clube, ou do futebol, ou da leitura. Então, vejo vocês, é importante. Comece. Se vocês não têm esse hábito, comece que vocês não vão se arrepender. Tá bom? Então, até a próxima. Tchau. Tchau.